E aí pessoal, vim dar uma passadinha aqui, beleza? Que da hora, mano. Tudo tranquilo, galera? Lógico, tá tranquilo, aqui ninguém trabalha no Carrefour. Cheguei! Não, eu preciso falar, não quero fazer piada com o assunto, mas assim, se você acha que seu emprego é uma merda, imagina o cara da rede social do Carrefour nesse exato segundo. Porque o cara que responde o Instagram do Carrefour, não é o Carlos Carrefour, dono do Carrefour. Não, é um moleque, chamado Enzo. Ele tem 17 anos, ele tem sonhos, quer dizer, tinha sonhos. Ele queria trabalhar num multishow, sabe assim? Ele tinha um piercing. Ele, não, é da hora. Eu cuido da conta do Carrefour, eu sou foda. Aí de sábado pra domingo, sei lá, não, na verdade, é de sexta pra sábado, três da manhã, começa a vibrar o celular dele. E ele fala, será que... Será que o Extra tá fazendo uma promoção? O que será que tá acontecendo aqui? Será que eu troquei de conta? E postei um nude sem querer? Vamos ver. Hum, mataram um negro dentro da loja Carrefour. E eu que vou responder todas essas perguntas. E, de repente, ele abre a porra e pedem pra ele, vai lá, Enzo, escreve aí as paradas. E os caras falam, racista, filha da puta. Ele fala, o que eu escrevo agora? O Carrefour agradece. O que ele vai escrever? Num momento como esse. Enfim, cara, são coisas que eu vi aqui questionar. Eu tô muito feliz em estar aqui. Eu tava muito feliz em estar aqui, até ver que o Padilha tava aqui e ele tava com corona. Vocês não se questionam, às vezes, se o Padilha realmente... Vocês que estão aí na frente, de boa foi o show? Vocês tão tossindo? Como é que tá? Sabe o que eu queria falar? Acabou de chegar a vacina. Mano, vocês... Cara, eu tava lendo esses dias. A vacina... Tem três tipos de vacina no Brasil já. E uma delas tem 97% de eficácia. Por que, caralhos, a gente tá aqui no teatro e não tá por aí se picando? Eu não tô entendendo isso. É 97%, caralho. Era pra gente tá naquela colante. Me dá vacina, irmão. Me dá vacina. Se picando. É nóis, poró, poró, poró. Era pra gente tá se picando. Era pra gente se picar, caralho. Sai dessa merda. Mano, é 97% de eficácia. Aí ficam os caras falando... Não, mas veja bem, 3%. Não é tomar no cu 3%, mano. 3% não é nada. O mamãe falei, teve 10%. Não é nada 3%. Se falasse pra você, você tem 97% de chance de ganhar a Mega Sena. Você ia falar... Não, veja bem. Pau no cu, você ia. O que você prefere? 3% de chance de morrer? Ou 97% de chance de você estar com seus brother num narguelê muito louco? MD, nunca mais eu vou dormir. O que você prefere? Que dúvida? 1. 3% de nascer uma orelha na testa? Ou 97% de você estar numa suruba com 3 pessoas e o Dória que trouxe a vacina? Faça essa pergunta pra vocês. Não, porque 3% tem que ver bem. Eu fico puto com esse veja bem. Caralho, velho. Maluco, a Mega Sena, tem gente que vende o carro. O cara vende a casa pra apostar num negócio que dá 0,0005% de chance de você ganhar. Com 97%, não, vamos ter cautela. Tem gente que vai no Vila Mix. Só isso. Não, é sério. Nada a ver. Gratuitão, cara. Porra, mas tem gente que vai na balada do Vila Mix. Ele come uma mina sem camisinha, bebaço. 60% de chance do cara ter AIDS. Vacina? Hum, vamos pensar na nossa saúde. Eu fico puto com isso, velho. É umas paradas. Maluco, se tivesse 50% de chance da vacina funcionar, eu ia aplicar no braço já, velho. Vem, traz. Se não deu certo, põe no outro. Uma hora vai dar certo essa merda. Sério. Para pra pensar. Vamos lá. Sabe o que eu sugeriria? É o Dória que tá trazendo. Sei lá, é o Dória. Dória trouxe a vacina. Mano, vamos filmar um reality. O Dória tem que tomar essa porra. Essa é a ideia. Põe ele sem camisa, fazendo flexão. Olha lá, São Paulo, acelera. Qualquer merda. Ele sem camisa, ele aplica a vacina. Pum. Agora lame um corrimão. Tá vivo? Vira presidente. Acabou, é isso. Não, ficou com uma doença mental? Mais chances ainda, porra. Velho do céu. Não, porque... Eu adoro esses caras que falam assim, não, tem que entender. Eu sou contra pessoas, né? Sou contra políticos botarem remédios, obrigarem as pessoas a usarem medicação. Diz o cara que tomou cloroquina. Enfiou ozônio no cu. Porra, que legal o seu critério do que é certo, né? Maluco, eu não me importo com quem tá trazendo essa vacina. É o Bolsonaro que tá trazendo a vacina. E pra você ter a vacina, você precisa falar mito. Maluco, eu voto 17 com arma, mano. Pá, pá, foda-se. Eu vou na van, eu falo, ouviram do... Canto a porra do hino. Eu só quero tomar um chope e abraçar minha mãe. Eu só quero isso. Porque agora tá virando política essa vacina. Tem a vacina do Dória e a vacina do Bolsonaro. Né? Daqui a pouco vai ser assim... Daqui a pouco a gente vai ter treta assim, mano. O cara tomou a vacina do Dória. Esse cara não pode andar com a gente. Qual vacina você tomou? Eu tomei da Marina Silva. Hum... Não funciona, mas faz detox. A gente vai falar isso. Tô ótimo. Natureza. Uh! Mas idiotice, cara. Você é pra pensar que daqui a pouco a gente vai ter treta por doença também? Direita e esquerda? Artrose. Pô, é direita esse cara. É véio. Véio que tem artrose. É bolsonarista. Certeza. Né? Sarampo. Ficou vermelho. Comunista. O cara tá com diabetes. Privilegiado. Comeu na Copenhague do Flávio Bolsonaro. Fulano morreu de infarto. Esquerdista. Não parava de comer mortadela. É isso que virou a gente, cara. Não parava. Não parava.